Bom, vamos aqui então de... Não aguento mais. Última vez que falo disso. Chega. Sujinha, Luca. Fechado? Podemos? Dá uma preguiça de saber sobre... Pior que dá. Mas eu vou assistir. Amanhã a treta do RK Play. Pode ir? Vamos? Nossa! Baixo pra caralho. Vamos lá. Tudo bem? Fala, Vinícius. Baixo ainda, não tá não? Vocês já passaram por alguma situação que gerou alguns gatilhos? Algumas coisas que você não queria falar sobre? Que só de você lembrar, você pensa Meu Deus, não gostaria de estar falando sobre isso? Pois é. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o e-mail que a gente recebeu. E a produção falou que ficou assustadíssima com esse e-mail. E falou que é, com certeza, a história mais bizarra que a gente já trouxe aqui. Então eu não sei muito bem o que vai acontecer. E estamos... Você achou? Meu Deus do céu. Estamos em um... Humilhando os humilhados. Nossa senhora. Eu adotei o Quais hoje, se eu não paro de mim? Não, Quais é maravilhoso. Que boa, que eu não paro de ver. Que trend. Vou te mandar, vou te mandar por aí. É uma thread ou uma trend? É uma... É uma thread. Thread. Ah, tá. Uma thread. Uma thread de estrutura. Eu achei que era a trend do Hidro. Ai, eu confundo as coisas. Ai, trend. Você abaixa do PC, sim, sim. Aumentei, aumentei. Que thread é essa que você achou? É a thread dos pedidos do reclame aqui. É. Pedidos do reclame aqui. Gente, calma aí. Antes de a gente começar essa história. Você mandou aqui. Pesquisando o peido no reclame aqui até eu esquecer que tenho depressão. Olha isso. Como assim, gente? Destorno não realizado. Passei na loja da Avenida Liberdade, no dia 10 de maio. Pedi ajuda a uma atendente para realizar um peido e dar para um pedinte. A menina foi... Que isso, gente? Fiz meu peido por volta das 20 horas da noite. O mesmo não chegou. Ah! É pedido. Era a palavra pedido e aí foi o erro corretor, né? E falou... O que é isso? Você pediu um docinho? Não, minha mãe. Mentira! Galera, um docinho aqui. Uh! Você vai comer agora já? Tá bom. Peido. Cobrança indevida da dívida. Solicito que tirem essa cobrança do meu nome junto ao SPC. Ou vou entrar com uma liminar e um peido de danos morais. Gente, mas a questão aqui não é sobre peido. Ela é um pouco além, tá? Ela vai além, ela vai além. Vai além. Vamos pedir uma hashtag, entendeu? Porque assim, eu quero um peido ruim. Vamos, vamos de hashtag. Entendeu? Hashtag. Hashtag peido free, sabe? Porque se você não usar a hashtag peido free aqui nos comentários, você vai ficar entupido porque a Viih Tube foi até parar no hospital uma época que ela ficou... Viih Tube passa mal em aeroporto após segurar gases. Estou segurando o peido. Então você, cuidado. Agora taca o dedo no botão do like. Já taquei, já taquei o dedo no botão. Jean, não quero dar like. Dá de pena, tá? Jean, dei o like. Dá de pena, dei de pena. Dá aí no YouTube também, por favor, de pena. Vamos gerar o da like aí. Em homenagem ao... Mano, em homenagem ao rebeldes, tá ligado? O que era em espanhol mesmo. O brasileiro. Tá ligado? De saudade aí. Todo mundo que gostava de rebeldes aí, dá um like. E quem não gostava também, dá um like. E quem não conhece, também dá um like. Pode crer? Também? Like. Também comprou. Um likezinho. Se inscreve quem não for inscrito. E bora logo... Like. De hoje. É a última vez que falo disso. Oi, Jean, Lucas e Vini. Não sei quem vai estar aí. Jean e Vini que estão aqui hoje. Oi, Vini está ali. Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo. E eu nem sei se a pessoa tá ótima, mas tudo bem. Vamos lá. Recentemente, estourou a merda no ventilador. Literalmente. Que foi o caso do Dudu Camargo. Sabe quando coisas já aconteceram na sua vida e despertam gatilhos? Foi o que aconteceu comigo na última semana. Aparentemente, aí, rolou uma demissão do Dudu Camargo. Que é uma apresentadora aí do SBT, pra quem não tá sabendo. E aparentemente, dizem as más línguas e os veículos de mídia, jornalistas, Instagram de fofoca. Que ele foi demitido porque ele fez... Deu uma... No camarim, no meio do chão do camarim. Depois limpou com uma toalha e escondeu a toalha atrás de um micro-ondas. Que parece uma grande fanfic maluca. Mas tem quem diga que foi o que aconteceu. Então, assim, não sei, né? Nunca saberemos até essa história desenrolar. Que ele foi demitido, aparentemente, por justa causa. Não assiste esse vídeo comendo. Você vai se arrepender? Vou comer aqui, vou terminar rápido. Aparentemente, essa história aqui deve ter alguma coisa a ver. Vamos continuar, que eu já estou curioso. Essa história que eu vou contar aconteceu no meu primeiro emprego. É impressionante que o primeiro emprego das pessoas sempre acontece uma tragédia, gente. É traumático. É sempre meio traumático. Mas essa aqui deve ter sido mais, né? Tinha acabado de me formarem administração. E fui contratada na área de marketing de uma multinacional. Parecia o emprego dos sonhos. Mas foi uma grande cagada. As piadas sobre cocô vão ser recorrentes. Piadocas, parabéns. A gente já viu que vai ser assim. Repleto de humores, piadas e piadas escatológicas incríveis. Enfim, eu já estou até enjoada com vontade de gorfar aqui nesse começo. Mas vamos lá. Tinha meus 23 anos. E estava todo colgado. Não, eu estou felizão. Já no processo seletivo da empresa. E eu me apaixonei pelo rapaz do RH. Ai, anjo. A história já começa errada quando você... As pessoas aqui, inclusive, que mandam as velas se apaixonam rápido. O povo está sempre... Eu não posso dizer que eu também sou uma pessoa emocionada. Você também é, né, Vinícius? Então não tem nem como a gente jogar. Eu sou um beijo e eu quero casar, né? Somos todos nós. Somos assim, entendeu? Jean. Ele parecia o Paulo André do BBB. O que é o Paulo André do BBB? O PA da Jade. Ai, o PA... Gostosão. Nossa, é que eu estava achando que era outro. PA. Uhum. Ela até botou aqui um cara escutural. Se for igual ao PA, realmente é. Só que já ali na entrevista, o meu mundo caiu. Ele já deu indícios que também gostava de meninos. E você não é menino? E contou rapidamente sobre o noivo dele. Mas estava realizada só de estar ali. Essa minha amizade com o PA gay do BBB será importante mais pra frente na história. Segura essa informação. Ok. Ou seja, a amizade já vai ter a ver com a história do barraco que tem a ver com alguma coisa... Cocô. Cocô. Não sei mais o que vai acontecer aqui. Tinha passado e estava realmente muito feliz. Plena, primeiro emprego, achando que a vida é... Jabo Veste Prada, que você vai trabalhar. A gente sempre tem esses sonhos na nossa vida, né? Inclusive, eu não paro de segurar isso aqui. Na minha live, ficaram perguntando se isso aqui era vape. Não, gente, é um pendrive, tá? Ah, tá. A gente já está fumando vape? Não, isso aqui é um... Não sei o que é pior. Alguém usar um pendrive ou fumar vape, né? Pendrive? 2023, já? Não tem, mãe, um negócio. É? Usar pendrive? Quem que usa pendrive? Normal? Vape? Não, pendrive. É vape? Não, mãe, é só maconha mesmo. Ah, que bom o moleque que tá maluco. Cadê, gente? Não sei por que a gente tá fazendo isso. Enfim, vamos voltar. Faculdade? Google Drive? Tá pro foco. Meu chefe, como eu posso descrevê-lo? Ele era um rapaz maduro. Tinha seus 45 anos. Galera usa... Comenta aí, galera do YouTube. Vocês usam pendrive? Não, sem sacanagem. Comenta mesmo que eu quero saber. Tipo, existe algum uso pro pendrive que você não possa, sei lá, upar numa nuvem da vida? Porque, pô, beleza. Vai considerar que o quê? Um pendrive hoje muito grande. Você pegar um pendrive daqueles que você coloca cartão SD. 128 GB, vai. Um pendrive grande. Usar pendrive pra assistir filme pirata na TV. Usando pendrive e uso pra copiar meus exames do aparelho do ultrassom. Mas por que vocês não jogam numa nuvem da vida? Então, apresentação de trabalho. Então, mas não joga no Google Drive? Pô, Google Drive... Eu tenho um pendrive de dois terras? Não, você tem um HD externo, um SSD externo, não? Não, beleza. Um SSD externo, um HD externo. Eu entendo. Eu entendo. Mas um pendrive desse pequenininho tem que pagar? Não, mas tem o que é de graça? Não tem, não? Tenho medo de usar pendrive. Meu pai ainda usa CD, rapaz. Tá falando de pendrive, pendrive ou pendrive sai fumacinha? Não, pendrive de arquivo mesmo. Bom, vamos seguir. Meu drive é só 5 GB, o de graça é só 15. E não tá bom, não? Tinha a famosa família de comercial de margarina. Tá, aquela família padrãozinha, né, e tal. Infeliz. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é esse aí? Ah, meu chefe. Ele era um rapaz maduro. O chefe não é o Paulo André? Tinha 145 anos. Casado. Duas filhas. Tinha a famosa família de comercial de margarina. Pendrive 2 TB, pode crer. Tá, aquela família padrãozinha, né, e tal. Paguei 150? É, eu vou te contar um negócio. Você foi escamado. Esse pendrive não tem 2 TB. Ele falsamente tem 2 TB. Mas se você tentar usar os 2 TB, ele vai crachar, viu? Ciclano. Eu vou te recomendar um vídeo do MW Informática sobre isso. Bota fé? Existe uma grande chance de ser o pendrive, não ser de 2 TB. Ele ser de 32 GB, mas eles têm um programa que muda lá o armazenamento. E se você tenta usar essa parte do armazenamento que não existe, ele cracha. Mas não tenho certeza se é o seu, não. Desculpa, galera. Me perdi no vídeo. Peço desculpa aí. É um infeliz. É perfeito. Ninguém chora. Ninguém sofre. Ninguém tem problema de saúde mental. Todo mundo é ótimo. Uh, vida incrível. Beleza. Mas tinha uma coisa muito esquisita nele. Sei que isso vai parecer loucura, mas comecei a perceber que todas as vezes que alguém do setor ia ao banheiro, ele entrava logo depois. Oi? O setor era pequeno, então o banheiro era unissex. Comecei a achar que eu estava ficando paranoica, mas eu realmente estava ficando incomodada com essa situação. Foi aí que eu comecei a fazer anotações em post-it. Sim, eu tinha me tornado o meu pior pesadelo. Não vou de bag. A fiscal de... Meu Deus. Ela falou isso, Vinícius. A fiscal de... Tá, então peraí. Seu chefe começou a ir atrás das pessoas que iam no banheiro depois que as pessoas iam ao banheiro e você começou a achar isso estranho. Primeiro que assim, você tem que estar um pouco atenta, né? Porque eu jamais percebi nenhuma pessoa indo no banheiro. Mano, uma vez eu vi um tweet de uma pessoa que disse que o chefe saiu do banheiro com um pedaço de papel higiênico que tinha sido dobrado apenas uma vez para dar uma lição de moral nos funcionários sobre como utilizar o papel higiênico da forma correta. Ele saiu com o papel higiênico cagado do banheiro para mostrar para o funcionário que a pessoa tinha usado o papel higiênico de forma errada. Meu Deus do céu. Não. O banheiro eu acho que eu não ia notar porque eu estava pensando... Qual companheira é? Eu acho que não dá mais. Não, dá sim. Não, deixa eu ver. Eu estou tão desatenta que eu esqueço as coisas que estão na minha frente. Muito muito, né? Para ela ficar anotando. Alguém ia no banheiro e logo depois ele entrava, sabe? Para perceber. Ela começou a anotar tudo em post-it, gente. Adorei. O Luba comentou sobre isso em um vídeo. Brincadeira, mas eu fiquei... Ah, pode ser que eu tenha descoberto daí mesmo. Monitorando de verdade. Ela realmente colocou uma pressão ali no rolê. Teve um dia que eu contabilizei o cara indo sete vezes seguidas. Outro ponto era apenas quando as mulheres iam. Ai, gente, já estou com medo de onde essa história vai parar. Inclusive, recentemente, teve uma história de um cara de uma faculdade que atrás de umas meninas no banheiro faziam os vídeos. Inclusive, o cara foi preso. Eu não sei se a história vai para esse caminho. Mas assim, isso é criminoso, gente. É um negócio bem sério. Acho que vai para o caminho do cocô, eu pessoalmente. Tia, eu estava obcecada. Passava 80% do meu dia falando sobre o vigia do banheiro. Vigia do banheiro. Eu amei como já ganhou até o apelido. Brincadeiras à parte, eu realmente estava incomodada. E queria saber o que ele ia fazer dentro do banheiro. Será que ele olhava as meninas? O que a gente pensou aqui, ó. Filmava? Isso estava me consumindo. Eu já não trabalhava mais. É que assim, se eu já estivesse desconfiando de uma situação dessa, eu acho que você já deveria dividir com alguém da empresa. Porque é um negócio bem sério. Ainda mais se ele estivesse fazendo... Mas aí vai dividir e aí vai falar... Puta, mas aí você sai como estranho, imagina? Beleza, você vai ali falar que seu chefe está indo atrás do banheiro de todo mundo. Só que para justificar que você sabe disso, você tem que dizer que você começou a anotar... Você começou a anotar a quantidade de vezes que as pessoas iam no banheiro. E aí imagina, seu chefe, que provavelmente tem mais influência do que você na empresa, inverte a situação e bota você como estranho que anota o cu alheio? Fala o quê? Aí é um problema. Eu estou achando... Sabe, Cacaxi, como é que estamos? Não, mas eu estou achando que ele está filmando as pessoas, que ele está indo... É uma coisa que pode ser meio pesada. Aí é o banheiro, tipo, a única coisa que ela tinha... Aí imagina o cara falar, mano, eu só tenho o solto. Obrigado, piezinha. 24 meses, dois aninhos, viu? É, de pessoas entravam, as meninas entravam, e ele ia ao banheiro atrás. Como é que prova que ela ia ter? Não, eu concordo, eu não tenho uma prova, mas é uma desconfiança. Vocês não concordam? Bota aí nos comentários, porque eu acho que eu ia estar desconfiados. Não, eu concordo, concordo, mas... Será que eu não deveria falar com alguém? Enfim, vamos ver o que ela fez. Até que fui no PA do RH... Ah, por exemplo... Não entendi por... Ah, o PA é o Paulo Henrique Gan. O PA voltou aqui, porque ela falou que ela era importante. Até que fui no PA do RH e desabafei com fontes, dados, provas em post-it. Meu Deus do céu. Tá vendo que fontes e dados são essas? Você só falou que ele ia no banheiro atrás e tinha isso anotado nas post-its quantas vezes ele foi. Obrigado, Maxi. E aí, a história começa a desenrolar de verdade. O PA estava comigo nessa. Agora... Meu, com esse ciumento, ele viu os outros cagando e dá vontade de cagar também. Virou caso de honra. Os dois agora estão como, ó... Detetive particular, entendeu? A primeira coisa que fizemos foi procurar alguma câmera escondida no banheiro. Ou coisas que fizessem ele ver o que as pessoas poderiam estar fazendo nas cabines. Algum espelho, furo, prestas, sei lá, qualquer coisa. Pra ver se o cara estava espionando as pessoas, espionando as coisas. Vasculhamos aquele banheiro como se fôssemos personagens de CSI. Mas, infelizmente, não encontramos nada. Felizmente, parando pra pensar assim, né? Brigado, Nyx, pelos 17 meses. A história continuou na minha cabeça. Felizmente não encontraram nada. Mas não podíamos fazer nada. Então, deixei pra lá. É que realmente, né? Tipo, se você procurou, não encontrou. A pessoa só está indo ao banheiro atrás das pessoas. É só uma pessoa indo ao banheiro, né? Não tem como você dizer que a pessoa está fazendo alguma coisa. Porque senão, daqui a pouco, você vai ser demitida por acusar uma pessoa de estar fazendo um negócio que você não sabe o que a pessoa está fazendo. Que a pessoa não está fazendo. Entenderam, né, gente? Entendi, entendi. Mas o tempo na empresa foi passando. As situações estranhas continuavam acontecendo e meu rendimento na empresa não ia muito bem. Ai, e o pior é que eu me identifico. Eu já contei uma história de uma empresa que eu entrei, que era o meu sonho também, que virou um pesadelo. Então, assim, essa situação é a pior do mundo. Porque você gera uma expectativa, a sua expectativa é frustrada e você começa a viver o contrário do que você pensava. E aí que você fica mais triste ainda. Porque você fala, cara, tudo que eu imaginei não aconteceu e ainda está sendo pior do que o que eu queria. Então, assim, bizarro. A empresa que era o meu sonho começou a virar um pesadelo. Trabalhos infinitos, demandas com as quais eu não estava dando conta e cargas horárias exaustivas. Trabalho levemente tóxico, né, meu amor? Vamos pedir a demissão aqui. É que a gente não dá, né? Às vezes não tem como pedir a demissão. Precisa pagar as contas, né? Precisa pagar as contas, mas entendo. Fui chamada para conversar pelo meu chefe fiscal de banheiro. E nessa conversa, ele falou que não estava gostando do meu desempenho. Disse que eu não entregava resultados e atrasava os processos. Apesar de ser verdade, afinal, eu estava sobrecarregada. Ele não mediu as palavras, sendo bem grosseiro e babaca. Ai, eu já ia ficar. E tu que vai no banheiro? Vai atrás das pessoas no banheiro. É, isso aí. Imagina, do nada, né? Aí demissão na hora. Mas assim... Ai, gente. Só quem já passou por chefe tóxico é porque eu acho que existem mil maneiras de você falar um negócio para uma pessoa. Você pode chachar com a pessoa, você pode estar bolada com a pessoa. Existem mil maneiras diferentes que você pode dizer uma coisa para uma pessoa. E existe a maneira mais estúpida e grossa que você pode fazer isso. Quando você escolhe essa pior maneira, é porque você não é uma pessoa boa. Porque se tem um milhão de maneiras e você escolhe a pior de todas, é porque boa pessoa você não é, né? Sim. Pô, eu não estou gostando tanto do seu trabalho, você pode melhorar. Agora, o jeito que ela falou aqui, ele foi bem grosseiro, mas vamos lá. Já não gostava dele por conta do lance do banheiro. Agora, então, gostava menos ainda. Até que um dia eu precisei ir no fim de semana no escritório. Pois precisava entregar um relatório na segunda. Amor, eu vou trabalhar final de semana. Enfim, eu já acho que aqui, você ficar fazendo um negócio que já é fora da sua demanda, se você não for paga para expor hora extra, eu já acho meio bizarro, mas vamos lá. Chegando lá, comecei a trabalhar para dar conta do recado e evitar reclamações. Beleza, ela queria ser uma funcionária melhor, ela viu que tinha sido reclamada, né? Beleza. Até que, para finalizar meu trabalho, precisava de um documento que meu chefe não havia me encaminhado. Foi no escritório do chefe. Então, quis me milhar para o chefinho sobre o documento. Ai, meu Deus, já estou na parada. Ele invadiu o escritório. Além de me dar um sermão por estar trabalhando no fim de semana. Acerto ele. Ele falou que não ia ver isso agora, mas que daria a senha do computador para eu pegar. Após o esculacho, entrei no PC dele com a senha e aproveitei para continuar trabalhando pelo PC dele. Afinal, já estava finalizando por ali, seria mais rápido. E aí, foi o meu erro. Ou não. Meu Deus, o que aconteceu? Escuta um barulho de notificação. Era o WhatsApp web aberto. Ai, menina, isso é terrível. Ai, meu Deus do céu, estou nervoso. Agora eu comecei a me tremer aqui. Fechem o WhatsApp web do trabalho de vocês, do computador de vocês. É, mais ou menos umas três e meia da tarde, irmão. Todos os dias. Até porque não invadiram a privacidade dele assim. Certíssima. Amiga, é certo. Mas eu vou confessar que assim, se eu vejo um WhatsApp web de uma pessoa que eu não gosto apareceu pra mim o dedecoçava nisso, pra não ler uma conversa. Mas tu ia fazer o quê? Tu jogar teu nome pra ver se tem alguma coisa? Exato, sabe se a pessoa falou mal de mim, entendeu? A gente já dá uma catada, vai que é, entendeu? Mas beleza, ela foi aqui direita, falou que ia fechar, que não invadia a privacidade de ninguém. Mas ela acabou abrindo o primeiro grupo que tava ali. Estava escrito assim, amantes de escate... Não, 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 não. Amantes de escate com a foto de um cocô. Não, é mentira. Cocô? É mentira. Não, é mentira, gente. Isso aqui é panpique. Amantes de escate com a foto de um cocô. Eu pensei, sabia? Esse cara tem... Não ri. Será que tava nos fixados? Nossa... Eu tô vendo tanto menino de piroca. Às vezes tava nos arquivados, sabe? Que tem aquela caixa de arquivados. Eu não sei, gente, mas assim... Gente, eu tô muito chocada. Mas vamos lá. Eu não sei se eu quero continuar. Acho que aqui a gente já entendeu o que vai acontecer. Abri o grupo e vi as coisas mais bizarras possíveis. Inclusive vídeos... Não, eu não quero ler. Gente, eu não quero ler! Inclusive vídeos em que a lixeira do banheiro aparecia. Ou seja, ele gravava vídeos dentro do banheiro do trabalho. Não. Mas que vídeos? Que tipo de vídeo? Eu acho que ela não especificou. Jean, não tem como eu descrever aqui. Mas o negócio era pesado. Meu Deus, gente. Eu não sei se eu quero. Sempre fui a favor de respeitar o fico alheio. Mas aquilo era um show de horror. É que assim, vamos lá. Cuidado, Jean. Não, não. Cada um com suas coisas, gente. Sim. Tudo bem. O único problema é... Imagina você abrir... Você ir atrás do cocô dos outros. Você saber todos os... E as coisas que o seu chefe gosta de fazer. Cuja qual essas coisas o chefe faz no seu trabalho. É, com funcionários. Porque eu acho que você não pode... Eu acho que você não pode fazer esse tipo de coisa no trabalho. Vídeo da lixeira ou vídeo do chefe dentro da lixeira? Pô, considerando como é uma lixeira de banheiro... Mais ou menos esse tamanho... Isso aqui não é o filme Smurf. Não imagino que o chefe estivesse dentro da lixeira. É. Eu acho que é mais vídeo da lixeira em si, assim. Não sei se eu estou errado, né, gente? Se alguém trabalha RH aí me responda. Eu acho que você é antiprofissional. Eu acho que isso me parece um rolê meio justa causa. Mas imagina só o trauma, sabe? Não, não, não. Como já estava futucando tudo mesmo, acabei encontrando conversas com garotas de programa... Nossa, mas aí ela foi também. Nossa, aí ela foi profundamente. Onde ele combinava vários encontros voltados pra esse lance aí. Ou seja, além de ser um chefe tóxico e viciado em boxe, ele ainda traía a esposa. Gente... Vi conversas do tipo... Não quero ler. Que tipo? Não, não, fala aqui. Eu já não vou ler. Vi conversas do tipo... Vai c**** com mim? Enfim, Jean. Só de falar disso eu fico arrepiada. Nossa, isso me lembrou... Me lembrou uma história... Não tem nada a ver comigo essa história. Mas uma história que uma professora minha me contou. Eu conto no final do vídeo. Não me faça esquecer essa história. É uma história da minha professora de biologia que contou essa história pra mim. Mas vamos lá. Desliguei o computador correndo. Saí da empresa. E liguei para o PA contando tudo que tinha visto. Ele riu bastante. Logo pro RH? É, contou pro RH. Mas era amigo dela, né? Acho que ela mais ligou pro amigo do que pro cara do RH. Acho que ela quis dividir uma coisa que ela tinha descoberto. Ele riu bastante e me disse para deixar pra lá. Afinal, isso era uma questão dele. Eu acho que era uma questão dele até o ponto de ela ter visto no WhatsApp e tal. Beleza. Mas ele fazer isso no trabalho... Usar no trabalho, é. Porque ela já percebia que ele seguia as pessoas no trabalho. Não, tipo assim, beleza. Quer ter o fetiche? Tem o fetiche. Agora. Vai filmar o cocô dos funcionários? Aí passou um pouco o limite, né? Eu acho isso meio bizarro, gente. Desculpa, isso daí já não é uma questão de... É uma questão da pessoa ser. Perder a noção de onde ela tem que fazer as coisas que ela quer fazer. Quer fazer essas coisas? A vontade. Tem os seus rolês, suas vontades, seus desejos. Cada um tem seus gostos. Agora, você fazer isso no seu ambiente de trabalho... Obrigado, Cheats. Aí é foda, né, mano? Pelos dois meses, Cheats. Até zoou no momento. Colando um apelido carinhoso. Chamando de Chuquinha. Ele gravava ele mesmo? Não, não. Obrigado, Sabrina. São três dias. Toma a mentira. Que isso é foda. Ai, não vou rir. Ai, gente. Não vou. Enfim, eu não vou nem explicar o Chuquinha. Quem entendeu, entendeu. Enfim, chamaram o homem de Chuquinha. Beleza. Ai, meu pai do céu. Eu tô com vergonha. A história não é minha. Eu tô com vergonha. Sabe quando você começa a ficar tímido pela história dos outros? Ai, Jean. Se arrependimento matasse, não teria ligado para o PA. Vou te explicar o porquê. Na semana seguinte, Chuquinha era o apelido mais comentado dentro da empresa. E, obviamente, isso acabou chegando aos ouvidos do meu chefe. Ai, mano. Mano do céu. Imagina todo mundo da empresa chamar você de Chuquinha por causa dessas razões aqui. Ele me chamou para conversar. E, na hora, fiquei muito nervosa. Porque sabia que essa fofoca podia ter chegado até mim. Assim que entrei na sala, percebi o clima tenso. Ah, meu Deus. Será que ele vai falar que é ela que falou? Ele estava sentado. Apontou para a cadeira e disse Senta que o assunto é sério. Gente, mas eu tô me sentindo no lugar. Eu tô me sentindo, tipo assim, eu tô me sentindo na cena. Na conversa. Ele disse que já estava insatisfeito com o meu trabalho há um tempo. E falou que era muito antiprofissional. Eu inventaram uma mentira sobre ele na empresa. E fui demitida. Que malcarátero. Que filha da puta. Mas, peraí. Primeiro, não era uma mentira. Ok, você não devia ter espalhado isso para a empresa. Mas, primeiro, a culpa não foi nem insulto. Você foi contar para um amigo. Nossa, mas o PA... O PA foi um sacana também. O foqueiro. E a pessoa que trabalha no RH. Exatamente. Olha, cuidado com o povo do RH, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa do RH espalhando a fofoca para a empresa. Qual o assunto do vídeo? Nem queira saber, irmão. Eles inteiros, ó. Conta aí para mim como é que é o RH da empresa de vocês. Obrigado, cacaxe. Porque eu tô com a pessoa que fica passada. É assim. Enfim, o PA espalhou. Ok, você não inventou nenhuma mentira. Mas, realmente, era uma coisa muito pessoal dele. Ele ficou com um apelido de chuquinha na empresa. Uma coisa chata, realmente desagradável. Mas, assim, também super desagradável. Ele ficar fazendo as coisas. Fazendo os vídeos dele que ele quer fazer. Dentro do banheiro da empresa, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda atrás das pessoas. Mas, vamos lá. Foi demitida. Meu Deus, pera aí que eu já tô até confuso. Foi demitida. Foi demitida a demissão, hein? Minha hora, nem consegui responder. Porque, Jean, não inventei nada. A história é toda verdade. Esse cara paga de família tradicional e fica produzindo vídeos mais 18 dentro da empresa. É. É que, assim, muita coisa esse cara faz, né? Foi o que eu falei. Tem seus p***s livres e seus p***s na sua vida. Trouxe pra empresa. Aí, depois, trai a esposa. Entendeu? Aí, a gente também não sabe. Você vai ter um relacionamento aberto, mas, assim, me parece que não. Porque tá conversando ali no WhatsApp e no negócio. Enfim, gente. Muito estranho. Não tinha motivo pra fazer isso. Eu não tinha provas. E, mesmo que tivesse printado, como iria expor uma conversa privada? É, não tem um processo logo na cara, né? Você não pode ter print de conversa, tipo, de outra pessoa que não é a sua. De outra pessoa divulgar, porque isso volta contra você, tipo. É, vira negócio. A intimidade, ela tava totalmente errada. Ela tava errada de ler as conversas, exatamente. Não teria valor algum. Então, realmente, ela não tinha nem como jogar isso pra empresa. Essa história só me prova duas coisas. Um, nunca confie em ninguém do trabalho. Calma, mana. Também não acho que seja assim. Mas eu acho que precisa, sim, ficar atenta ao seu redor. Atenta ao seu redor. Mas é que eu acho que... Todas são 100% boazinhas. Ninguém é. Mas eu acho que a partir do momento que você bota isso na sua cabeça e não confia em ninguém, você vira uma pessoa meio que muito fechada. É que eu acho que você confiou nas pessoas erradas. É que eu acho que a gente pode reformular essa frase para... Não confie em todo mundo cegamente. Confie desconfiando. Mas tem algumas pessoas que eu acho que você pode confiar. Dois. Quem faz merda... Entendi. Essa é a segunda coisa que você aprendeu. Agora eu entendi totalmente o vínculo dessa história com a história que aparentemente surgiu na mídia do Camargo. Mas beleza. Espero que seja a última vez que falo disso. Porque toda vez que conta essa história, metade dos meus amigos rindo da minha cara e a outra metade acha que é ficção. E Jean, foi tudo real. Chuquinha... Gente, eu não aguento esse nome. Chuquinha... Eu vou te chamar só de Chuquinha agora. Mora fora do país. Deu rabo. Não vai me chamar de Chuquinha nada. Cala a tua boca. Eu em Chuquinha. Não vai me chamar de Chuquinha, não. Chuquinha, hoje em dia, mora fora do país, trabalhando em outra empresa. Fugiu, fugiu. Chuquinha acendeu, Vinícius. Fugiu. Deu certo. Cara, pessoas ruins dão certo na vida. Mas, amigo, é isso. É que fazendo merda é que se adubar a vida. Gostei bastante dessa. Maior falso. E hoje estou feliz trabalhando no meu próprio negócio. Adoro seus vídeos. Beijo. E é isso. Gente, sem palavras. Eu falei que era babado, né? É babado. É babado. Babado, babado, babado. Eu vou até responder esse meu aqui. Só um minutinho, ó. Muito obrigado por esse conteúdo de qualidade. Esse aqui mereceu... Eu até respondi. Respondi a gata no e-mail, entendeu? Porque assim, entregou. Entregou conceito, entregou conteúdo. O que vocês acharam dessa história? Bota aí nos comentários, porque eu estou passado. Eu acho que esse cara fez muita coisa errada. Ela também se meteu em muita coisa que não devia. Mas assim, coisa bizarra, né? Esse cara fica filmando as coisas que ele quer filmar. Conseguiram cumprimentar alguém que você sabe que gosta de Skat? Eu ia sempre achar que a pessoa com barco de cocô. Por quê? Skat come cocô? O cara come cocô? Não, não, não. Isso aí ia dar um problema na barriga. Vocês estão malucos? Morre. Imagina, gente. Fazer as coisas... Não come cocô. Faz em casa, né? Não precisa ficar fazendo, né? Sim, também. Tá mais ainda atrás das pessoas no banheiro, né? Não tem necessidade nenhuma de fazer um negócio desse. Gente! Enfim, passado com essa história. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Bota aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Quem que você acha que tá certo? Quem que você acha que tá errado? Eu achei essa história um bafafá, gente. Um bafafá, entendeu? Uma novela mexicana. Agora que bom que ela tá feliz no novo trabalho. Agora o Chuquinha se deu bem, entendeu? O Chuquinha fugiu do país. Tá um novo trabalho também. Coitada da esposa sendo chifruda aí, talvez de fortes chances. Mas talvez as pessoas também... Ai, eu já vou dar a militada aqui agora, né? Não, a militada. Para, para. Achei essa história uma merda. Gostei. Acho que se os casais conversassem... Mas todo mundo tem que... Gente. O comer se aplica. Galera, mas comer cocô não te mata, não? Não tem uma galera que morre, assim, porque come lanche numa lanchonete que o cara não lava a mão, um negócio assim? Pode aparecer? Eu entendo. É que assim... Ah, tá nada? Tem alguns... São um pouco mais difíceis de você falar sobre, eu acho. Mas é isso que não pode ter, entendeu? O tabu de falar sobre. Eu vou falar sobre o que todo mundo tem. Mas por que o seu cocô é melhor do que o outro? Não, não. Eu concordo. Eu acho que cada um tem seu cocô. Mas é que eu acho que é difícil. Como é que você vai chegar para uma pessoa e falar... Putz, eu... É complicado. Eu como cocô. Eu gosto de comer merda. É, sabe? Tá aí, mano. Você entendeu o conceito? Assim, gente... É isso. Morreu após comer lanchonete de cocô. É, cada um tem o seu. Essa história nunca vai parar de ter piada, né? A gente nunca vai parar de ter... Isso, para ser o fim do vídeo do Manual do Mundo. Então a gente vai encerrar esse vídeo. Eu quero só ver como é que vai ser esse vídeo na edição. Herbert, amigo. O editor vai fazer um milagre aqui. Vai fazer esse vídeo ficar, assim, super family friendly, para cima. Alegre, né, Herbert? Um vídeo, assim, para toda a família. Tchau, gente. Tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau.